O Fundo Brasil com uma notícia, notícias da Assembleia, Jonas Melo. Bom dia a vocês, Gilson Lima, bom dia ao Renato, aí do Trânsito de Fortaleza, tentando chegar na rádio, mas até o momento não foi possível, mas hoje estamos aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, com o dia dos milhares de ouvintes, na manhã desta sexta-feira, 2 de maio de 2014. Já no primeiro expediente, Gilson Lima e ouvintes constam seis oradores inscritos, com o tempo total de 90 minutos, 15 minutos para cada orador na tribuna do Plenário 3 de maio aqui da Assembleia Legislativa. Deputado Fernando Hugo, deputado Eliane Novaes, deputado Lula Moraes, deputado Júlio César Filho, deputado Doutor Sartre e deputado Eliane Guiá. Já para o segundo expediente, também com o tempo total de 90 minutos, constam seis inscrições. Deputado André Teixeira, deputado Miriam Sobreira, deputado Raquel Marques, deputado Ferdinand Pessoa e deputado Ferreira Aragão. A Rádio AQM Assembleia, no ano de 6,7, tem uma entrevista daqui a pouco com o Marcelo Lima Verde, ele vai entrevistar o Secretário de Desenvolvimento Agrário do Estado, Nelson Martins, sobre o lançamento da campanha de vacinação contra a febre afetosa. E o deputado Tomás Holano, do PPS, foi convidado para destacar o projeto de sua autoria, que criou o programa estadual de logística efetiva e segurança pública, que visa diminuir os altos índices de violência registrados no Estado do Ceará. Daqui a pouco, na FIMA Assembleia, os dois convidados do Marcelo Lima Verde irão falar para os ouvintes. João Alves de Melo, da Secretaria de Controladoria e Ouvidoria Geral, César Augusto Pinheiro, da Secretaria de Recursos Hídricos, Bruno Vazes Sarmento de Menezes, presidente do Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente, e a Luiz Barbosa Carvalho, secretário executivo da Secretaria de Esportes. Estão deixando hoje o governo do Estado do Ceará por determinação do diretório estadual do PMDB. Eles entregarão os cargos oficialmente, alegrando que o partido quer ficar livre, a partir de agora, para tratar oficialmente da candidatura do senador Eunício de Oliveira, presidente estadual da gremiação, junto aos partidos integrantes da aliança que mantém, desde 2006, quando da primeira eleição do governador Cid Gomes e com as demais agremiações que participam nas disputas eleitorais no Ceará. O senador Eunício de Oliveira não está falando sobre o assunto. Quem tratou da questão foi o vice-prefeito de Fortaleza, doutor Galdêncio Lucena, integrante da direção estadual do partido e principal interlocutor do senador. Segundo Galdêncio, a decisão não significa rompimento total com o governo, pois Cid Gomes resolveu apoiar Eunício como candidato a governador. Tudo continuará como antes. E o PMDB nacional exibirá a partir do próximo domingo, dia 4 de maio, sua propaganda partidária no Ceará. O partido definiu que suas inserções nacionais sejam regionalizadas, priorizando a imagem dos líderes PMDBistas dos Estados. No Ceará, Estado tido como estratégico nas eleições de 2014, o senador Eunício Oliveira falará, dentre outras questões, da PEC que trata da renegociação das dívidas dos agricultores do Nordeste. Eunício, que é líder do PMDB no Senado Federal, se destaca em primeiro lugar nas pesquisas de intenção de voto ao governo do Ceará. A gravação do programa do PMDB ocorreu ontem, dia 1 de maio, em Brasília. A programação de exibição está confirmada para os dias 4, 6, 11, 13, 15 de maio e 8 e 10 de junho. O horário das inserções é a partir das 20 horas. E a Receita Federal, meu caro Gilson e ouvintes, reabre hoje o sistema para envio de declarações do Imposto de Renda Pessoa Física 2013 para os contribuintes que não entregaram o formulário no prazo que determinou na quarta-feira, terminou esse prazo, quarta-feira, portanto, dia 30 de abril. Um total de 26.883, 633 contribuintes enviaram a declaração este ano, num pouco abaixo da estimativa da Receita, que espera receber 27 milhões, esperava, né, receber 27 milhões de formulários. Quem não enviou o documento, dentro do prazo, terá que pagar uma multa de R$ 165,74, ou 1% do imposto devido por mês de atraso, até atingir o valor máximo de 20% do imposto devido. O programa gerador de declarações está fora do ar e voltará logo mais a funcionar às 8 horas de hoje na página da Receita Federal. E falando em Receita Federal, os funcionários da Receita Federal e da Polícia Federal disseram à imprensa nacional que se a Dilma não os recebesse, quanto antes eles vão cruzar os braços no período da Copa do Mundo. Vai paralisar as casações da Receita e também as atuações da Polícia Federal em todo o Brasil. Portanto, uma ameaça velada, mas que Dilma está preocupada com essa questão. Tomara que ela resolva o problema desses profissionais que precisam da atenção e precisam de condições melhores. E a presidenta Dilma Rousseff, Gilson, terá a conversa a sós hoje com Lula em uma sala reservada no 14º Encontro Nacional do PT. Será uma conversa dura, franca. Dilma vai cobrar o apoio incondicional de Lula à sua candidatura. Até porque já existem rumores que o Volta Lula está se intensificando, não só em Brasília, mas em outros estados da federação. Existem pessoas do PT que estão torcendo pela queda de Dilma Rousseff, é o que alerta alguns dirigentes do Partido dos Trabalhadores. E aprovada uma pede que impede recesso parlamentar antes da aprovação do orçamento. Nós vamos à Brasília porque, assim como ocorre com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, os parlamentares só poderão entrar de recesso após a aprovação do Orçamento Geral da União, que determina como o governo deve gastar o dinheiro arrecadado com os impostos. E o que estabelece essa proposta, aprovada na última quarta-feira, é pela Comissão de Constituição e Justiça. Mas quem tem os detalhes direto de Brasília é o repórter Jorge Cardin. Atualmente, o Congresso Nacional suspende as atividades legislativas duas vezes por ano, de 23 de dezembro a 1º de fevereiro e de 17 a 31 de julho. Pela Constituição, os deputados e senadores só entram de recesso parlamentar no meio do ano após a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que define os critérios sobre como o governo deve elaborar a proposta de orçamento da União. A PEC, aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, determina que os parlamentares só podem sair de férias no final do ano se concluírem a votação do Orçamento Geral da União, que estabelece como o governo deve gastar os recursos arrecadados com os impostos e prevê, entre outros pontos, o valor do salário mínimo. Durante o debate, os senadores defenderam que essa é uma das principais funções do Congresso e lembraram que em 2012, por exemplo, os parlamentares saíram de recesso sem aprovar o orçamento de 2013, o que pode trazer prejuízos para a população e prejudicar investimentos em projetos e programas do governo. Para o autor da matéria, senador Pedro Simão, do PMDB do Rio Grande do Sul, essa situação é negativa para o Congresso Nacional. Essa é uma questão, é uma discussão que não tem nenhum viés partidário. Isso eu diria até que é uma humilhação para o Congresso Nacional. Nos Estados Unidos, para o país, se não se vota o orçamento do Congresso, o Congresso não entra em recesso, o Presidente da República não pode fazer absolutamente nada, o país fica parado até que se vote. Agora, nós aqui, é o costume. E se nós pararmos para pensar, é uma das coisas mais ridículas que atinge o Congresso Nacional. A proposta deve ser analisada agora, em dois turnos, pelo Plenário do Senado, antes de seguir para a Câmara dos Deputados. O senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, criticou ontem, quinta-feira, o primeiro dia internacional do trabalho, quando chegou o evento de maio da Força Sindical em São Paulo, o anunciamento da Presidenta Dilma, no qual ele anunciou correção da tabela de imposto de renda e reagiu sem benefícios do programa Bolsa Família. O pré-candidato Tucano, a Presidência da República, classificou a fala da Presidenta como um momento patético e disse que Dilma aproveitou o espaço em rede nacional de rádio e televisão para fazer politismo político, foi o que disse Aécio Neves. Mais uma questão de ordem que chama a atenção, meu caro Gilson Lima e ouvintes, Romero Jucá, anuncia rapidez na aprovação da PEC das Domésticas. Para você ter uma ideia, o senador Romero Jucá anunciou a rapidez na levantação de mudanças feitas ao projeto que regulamenta o direito dos empregados domésticos. E essa proposta foi aprovada pelo Senado em julho do ano passado e ainda está em discussão pelo plenar da Câmara. Nós vamos à Brasília, porque a repórter Érica Cristian tem informações. O relator da Comissão Mista de Regulamentação das Leis, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, se comprometeu em analisar rapidamente as 50 sugestões de mudanças feitas pelos deputados ao projeto que trata da regulamentação dos direitos dos trabalhadores domésticos. A relatora na Câmara, a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, quer o pagamento da multa de 40% nos casos de demissão sem justa causa. O projeto aprovado pelo Senado prevê que os patrões depositem mensalmente na conta do FGTS e do empregado uma contribuição no valor de 3,2% sobre o salário para compensar a multa. Segundo Romero Jucá, a comissão deverá se reunir nos próximos dias para analisar as chamadas emendas. Nós vamos dar a parecer na próxima semana já dessas emendas, exatamente para que o processo não precise demorar. Com as emendas aprovadas ou rejeitadas, com o parecer da comissão, as emendas voltam para a Câmara dos Deputados para que possam ser votadas na Câmara. Romero Jucá vai cobrar da Câmara a aprovação imediata do relatório que sair da comissão. Essa situação do emprego doméstico no Brasil já está bastante atrasada. Nós temos que correr para garantir o direito dos trabalhadores e trabalhadoras domésticos. Portanto, nós não podemos perder tempo. Promulgada em abril do ano passado, a chamada PEC das Domésticas estende a esses trabalhadores 16 direitos recebidos por outras categorias. Entre eles, uma jornada de 8 horas, o pagamento de hora extra, seguro-desemprego e de adicional noturno. Mas alguns benefícios, como a demissão sem justa causa, dependem da regulamentação que está na Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Érica Cristian. Uma batida entre dois trens na linha 2 do metrô de Seul, capital da Coreia do Sul, deixou pelo menos 170 pessoas feridas na manhã desta sexta-feira, segundo as autoridades locais. Por enquanto, não há informação sobre vítimas fatais. O acidente aconteceu às 15h32 no horário local, ou 3h32 no horário de Brasília, quando uma composição colidiu contra outra que estava parada na estação de Sanguente, no oeste da capital sul-coreana, que aparentemente, devido a uma falha mecânica, aconteceu esse grave acidente. Eu gostaria de registrar aqui, meu caro Gilson Lembio, ouvinte do Jornal da Clube, familiares e amigos convidam para a missa em ação de graças pelo aniversário da querida companheira e amiga Eliane Novaes, do PSB. A data 8 de maio de 2014, às 20h, no local da paróquia São Vicente de Paula, na Avenida Desembargador-Moreira, 22h11. Após a missa, estão todos convidados para cantar os parabéns para a deputada no salão paroquial da Igreja Paróquia São Vicente de Paula, na Desembargador-Moreira, aqui na aldeota, meu caro Gilson Lembio. São essas informações. Daqui a pouco tem sessão plenária aqui na Assembleia Eleitativa, sob o comandamento da minha diretora, que tem à frente o presidente da Assembleia Eleitativa, José Albuquerque, do Partido Republicano da Ordem Social. Só registrando aqui a nossa audiência, mandar um alô para quem sintoniza a gente, deputada Gorete Pereira, do PR, que logo mais no próximo mês, no próximo mês de 16, vai lançar aí um movimento PR Mulher aqui no estado do Ceará. E também o deputado Tigão, os caros federicos, amigos que sintonizam a maldência do rádio. Você continua com muito mais informações na Super Rádio Clube. Na Assembleia ao vivo, Jonas Melo, repórter da Clube. Jornal da Clube, ligando o Sul do Brasil com a notícia.